Vamos galera, mais um vídeo aí Mais um vídeo hein galera Vamos conversar Vamos com a hackeada Agora né Temos as sete diamantes Vamos ver aqui né O meu negócio eu tenho Dois Pega a sua parte daqui Tô Eu tenho dois aqui né Porque nova versão Uma lista eu tenho um bolo Eu tenho um bolo Para ver que ainda tem Eu acho que não tem mais Tem 50 Ufa 50 bolo Vou entrar agora né No jogo Vamos colar bem aqui Na 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 Niu né Eu não sei o que você vai achar Eu bom né Mas Não esquece Eu esqueço de falar No canal lá Tá aí não Arroba 44 Tá aí não Arroba 44, tá bem? Não esquece Vai lá Vai lá Deixa eu me ajustar seu like Tem que achar menos arma aqui Não eu perdo O rato tem um ali, né? Tá trocando tiro Vou ficar aqui em cima Tô esperando ele vir, né? Tinha uma panela aqui, né? Vou pular aqui, né? Vamos ver Tinha uma bolsa de vida Cadê ele? Tava trocando tiro aqui, né? Parece que ele tá ali Mas não é ele Não se esquece Deixar seu Se inscreve no canal lá, viu? Tenho mais de 10 mil likes Tá bom? Olha a coletinha, viu? Dois Espagra aqui, peraí Espagra aqui, peraí E cadê ele mesmo? Deixa eu olhar o filho da mãe Se ele vacilou, eu matei ele na panela Deixa ele ficar vacilando Tem que arrumar o Tomira, boa, né? Vamos ali Gente, me ajuda, por favor, aí, né? Os likes Os likes Se inscreva no canal, aí tem que ter mais de 10 mil Desculpa, porque tem gente conversando, tá bom? Vai ter que ter mais de 10 likes Desculpa, aí o cara foi no graça aqui, né? Me desculpa aí, gente Pegou o carro Vou ficar saindo fora da Eva Se ele vacilou, eu matei ele no carro Tem gente conversando e viu galera Não dá uma desculpa Os caras estão fazendo de pirraça Desculpa aí Esses povos aqui, faz barulho de novo Desculpa aí, não se inscreve de... De... Inscrevi lá no canal, tá bom? Já falei o nome do canal Tá bom? Tá aí, no arroba 44, tá bom? Achei uma bolsa nível 2 aqui Bolsa nível 2 Quero achar uma... Fiscar 25, tá bom? Linda, já falei... Vamos lá. Tirei bolsa de vidro, mas não dá pra pegar. Espaço aqui pra ninguém me ver, né? Tá, agora eu não achei ninguém pra me matar, né? Você tá pensando que eu sou ruim, né? Você tá pensando que eu sou ruim, né? Mas é assim, eu sou ruim mesmo, assim, no meio do canal. Então, isso aí vale, né? Porque eu achei ninguém pra me matar, né? Tem gente conversando aqui porque é pá, eu não vou fazer não que não tem ninguém na casa, né, gente? Não sei se que faz esse vídeo. Coletinho, viu? Vê. Coletinho, viu? 3. Coletinho, eu achei uma mira boa, né? Corre. Coletinho. Corre. Corre. Coletinho, né? Coletinho. 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 aqui porque a zona tá vindo, a zona aí, tem aí de barulhando aqui porque você vai pra onde? Ele vai ficar aqui, eu vou sair Tchau galera, obrigado por esse vídeo, tá bom? Muito obrigado e deixa o like lá, não se esquece, tá bom?